Sadi Carvalho, da Sadi Magazine, recebe o troféu Guerreiro do Comércio em Curitiba. Olha, o Sadi é uma pessoa muito especial para todos nós, quer dizer, não podia ser melhor a escolha do nosso sindicato. O Carlos Nascimento devia estar iluminado nesse dia, quando escolheu o nosso Sadi para fazer essa homenagem que ele recebeu. Então, em nome deles, ele quer homenagear todos os outros comerciantes. Nada como ser o Sadi, né? O Sadi começou em 1967, em Foz, né? E ele realmente é um guerreiro. Com muita alegria e espero atender as expectativas que depositaram na minha pessoa. E nos traz uma motivação, um alento para nós continuarmos o trabalho que sempre desempenhamos. E hoje com uma motivação a mais. A repercussão e os melhores momentos do evento você acompanha no Encontro Marcado.